O gato fica me molhando, é merda Eu vou mostrar pra vocês como é que se tira coco, coco verde Tira coco verde da corda, tá? Vocês vão ver, pede coco alto Não é que a corda? 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 Vamos lá. 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 Olha a altura dela, olha a altura dela, né? Tem mais um, dois, ela tem mais um, um, tem mais um, dois, três, quatro, seis carros de coco lá para tirar só daquele pé ali, ó. Tá bem? Tá bem?